E aí galera, tudo beleza? Mais um aparelho chegando aqui em nossas ondas pra fazer unboxing Dessa vez o Moto G4 Play, o aparelho mais barato aí da linha G4 da Motorola barra Lenovo Vamos descobrir agora o que é que vem dentro da caixa Bom pessoal, então aqui está o G4, vamos iniciar aqui tirando o lacre Olha só Olha só gente, veio na cor lilás Olha só que coisa linda Ah, esse eu vou ficar usando por um bom tempo Vamos lá O que é que vem dentro da caixa? Uma outra tampinha na cor preto fosco Interessante Um cabo micro USB Na cor branca Um adaptador aí pra uso na TV digital, né? TV digital, aqui de TV Então vem aí a anteninha Um adaptador pro carregador, não é o carregador rápido Mas de acordo com suas especificações o aparelho é sim compatível com carregamento rápido Isso você teria que comprar o carregador separadamente aí em uma das lojas da Lenovo barra Motorola Também vem com um fone aqui Que é o mesmo fone que vem nas outras versões, né? No G4 Plus Não é um fone de boa qualidade Pelo visto aqui também É um fone que dói os ouvidos quando você encaixa Não tem nenhum conforto Nem vale a pena tirar do saquinho Mas vou tirar aqui pra vocês verem Tem uma tecla aqui pra atender e desligar chamadas Legalzinho A gigante bateria aí O que mostra que o aparelho tem a bateria removível Guias de instruções, né? Que isso aqui não é interessante Vamos lá Tirar aqui a tampa traseira pra colocar a bateria 2.800 mAh Vamos lá Iniciar o aparelho pela primeira vez Colocando aqui primeiro a tampa traseira E aquele momento solene Tirando a película e protetora da tela Aí Iniciando pela primeira vez E vamos falando aqui Já do seu acabamento, né? Que não tem nada diferente das versões G4 e G4 Plus É exatamente a mesma construção, né? Detalhe aqui mentalizado nas bordas Que dá um ar de aparelho premium E a sua pegada que é muito boa Porque o aparelho possui uma tela de 5 polegadas E não 5.5 como as outras versões, né? O G4 e G4 Plus Que tem tela de 5.5 polegadas O aparelho é bem mais gigante, né? Pra você chegar ao topo da tela aqui Na hora de fuçar alguma coisa Você tem mais dificuldades Já esse aqui é bem mais fácil Chegar tanto na parte inferior Quanto na parte superior do aparelho Vamos escolher o idioma Português do Brasil Obviamente Bom, pessoal Não vou deixar concluir aqui Porque esse processo aqui é meio lento Mas os grandes destaques do aparelho Está aqui, né? Tela HD de 5 polegadas Câmera principal de 8 megapixels E frontal de 5 Bateria de 2800 mAh 16 GB de memória interna E 2 GB de memória RAM Suporte a Dual SIM e TV digital Bom, eu vou ficar usando o aparelho nos próximos dias Saber se ele realmente vale a pena Está custando 899 nas lojas online Vocês já podem deixar suas perguntas Suas dúvidas Seus questionamentos sobre o aparelho Aí nos comentários E eu irei responder E integrar essas perguntas feitas Na análise do aparelho Que será publicada aí Dentro de 2 ou 3 semanas Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like, favorita E até a próxima